Hoje alguém acordou falador. Sabe por que, gente? Gente, ontem, vou contar pra vocês, deu uma ventania, uma ventania, uma ventania, gente. Conta pro pessoal. Gente, que ventania que deu. Aí começou a chover, né? Aí a gente achou que ia ver um temporal, mas não foi, gente. Foi só umas gotas que caiu, só uns pingos. Mas, choveu em volta, né? E deu uma refrescada. Ainda não baixou a fumaça. A fumaça continua. Mas, né? Agora a esperança é maior que chova. Aí quando chover, vocês vão ver alguém feliz, gente. Embaixo da chuva. Quem lembra do Vitor do Banhando na chuva, gente? Já tem tanto tempo, né? Que não tem chuva. Eita, mamãe. Olha a alegria, gente. Olha a alegria. Vou ficar quieta pra você escutar ele conversando sozinho. Acabou o assunto? O que você está procurando agora? O Bicudo você estava procurando. O que você estava falando? Ei. Olha o Bicudo. Você estava falando. Cadê o Bicudo? Cadê? O Bicudo. Cadê? Tudo bem? Tudo bem? Você está bem? Eu tenho Bicudo. Pergunta pro pessoal se vocês estão bem. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, gente. Ativa o sininho aí. E deixa um joinha. Já deixa um joinha, gente. Deixa o joinha aí, gente. Fala, pessoal. Vamos, gente. Deixa o joinha aí. Vamos, vamos. É o que? É o que? Poxa. Cadê o Bicudo? Cadê o Bicudo? Que a mamãe ama muito. Hoje não tem sol quente. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Não. Ei. Canta o que você estava cantando. Canta o pau no gato. Mas o gato todo não morreu, riu, riu. É o robôzinho? É o robô, gente. Nós temos um... Olha. Cadê o robôzinho? Cadê o robôzinho? Cadê? Cadê o robôzinho? Cadê o robôzinho? Cadê o Bicudo? Cadê o robôzinho? Cadê o robôzinho? Cadê o robôzinho? 건inha de alto. Cadê o bicoимости? Cadê o robôzinho? Cadê o robôzinho? Pai, eu não sei. O barulho é do ar-condicionado, tá gente, que tá ligado ali. Eu te amo. Eu te amo. Não, deixa meus cílios quietos com a água dos meus olhos. Chega de conversar. Tá tão conversador, gente, mas pensa numa conversa que tá o bicudo, gente, pensa. Fala tchau pro pessoal. Fala tchau pessoal, se inscreve no canal, ativa o sino e notificação, deixa o joinha pra nós, né, Cudo? Deixa o joinha aí, compartilha o vídeo. Chama aí pra ver essas conversas aleatórias do bicudo. É, gente. Chama o pessoal pra vir assistir o bicudo, gente. Vamos lá, família. Vamos lá, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Fica todo mundo com Deus. Se inscreve no canal e ativa o sininho, gente. Olha aqui. Dá tchau pro pessoal. O que é que não foi tu, homem? Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.